A imagem do circuito de segurança da farmácia mostra a ousadia do criminoso. Ele finge comprar um medicamento, paga em dinheiro e em seguida aponta a arma para a funcionária do caixa. Assustada, ela coloca parte do dinheiro na bancada, mas ele é arrastado pelo vento. Em poucos segundos, entrega tudo o que sobrou para o bandido. Com a arma e o dinheiro nas mãos, ele vai embora correndo. A funcionária diz que não esquece o momento de terror que passou. A gente fica nervosa demais, qualquer pessoa que entra na loja, a gente já fica achando que é assalto de novo. A farmácia fica aqui na Vila Regina. O fluxo intenso de veículos aqui nessa avenida facilita a ação dos ladrões. Isso porque depois de um assalto, um furto ou um roubo, eles saem correndo por aqui e muitas vezes não são nem percebidos. Essa moradora paga vigilância particular para fazer a ronda durante a noite. A gente tem que pagar a segurança noturna para entrar nos portões aqui à noite, né? E de dia também dá perigoso. Todo horário está precisando de uma vigilância maior, né? Quem passou pelo susto de ficar frente a frente com uma arma de fogo, pede mais policiamento. Nesse dia a gente não teve sorte. Se faz necessário passar mais viatura aqui, principalmente durante a noite. Os moradores do bairro acreditam que se as viaturas passassem com mais frequência pela avenida Inhumas, que dá acesso a GO 060, casos como esse seriam cada vez menores. A gente quer que a polícia fique mais, né? Ajuda na gente mais parar um pouco a noite aqui, depois das sete horas, assim, ficar mais parado, passar mais. A gente agradece. A gente agradece.